Olá, boa tarde. O Informativo TV Alesi está no ar. Amanhã, 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças e a busca por presentes aquece o comércio e demanda atenção por parte dos consumidores. Por conta da data, o PROCON de Aracaju reforça as fiscalizações espontâneas nos estabelecimentos comerciais da capital para promover o equilíbrio nas relações de consumo, como também uma pesquisa de preços de brinquedos. Sobre essas ações, a coordenadora do PROCON Aracaju, Caroline Bongiovanni, tem mais informações. Nesta semana, o PROCON Aracaju realizou fiscalização em lojas de brinquedos em razão do Dia das Crianças. No ato da fiscalização, foram observados alguns pontos, como a disponibilização de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor de forma acessível ao público. A questão da política de troca, caso adotada, também deve estar sendo afixada de forma visível no estabelecimento comercial. Também foi observada a afixação do SAC 151 de forma ostensiva nos estabelecimentos comerciais, assim como se a precificação dos produtos está sendo feita de forma ostensiva em todas as gôndolas e também verificar se esses produtos contêm o selo de metro e a faixa etária indicativa para cada item, bem como a questão da limitação de pagamentos no cartão de crédito. Para os estabelecimentos que não estavam em conformidade com a legislação, foi dado um prazo de 10 dias para adequação, sob pena de autuação. Caso o consumidor tenha alguma reclamação ou queira tirar alguma dúvida nesse sentido, pode entrar em contato com o próprio Aracaju por meio dos nossos canais de comunicação, pelo SAC 151, pelo telefone fixo 31796040, ou podem registrar na plataforma Ju Inteligente, que está disponível no site da Prefeitura de Aracaju, onde eles podem registrar essa reclamação online. Obrigada, Caroline, pelas informações. E olha só, o Dia das Crianças também é uma data para que os direitos das crianças sejam respeitados, como também pais e filhos possam interagir de maneira lúdica e afetiva. Sobre o significado da data, a escritora Marta Hora nos enviou um vídeo. Vamos conferir? Eu desejo, nesse Dia das Crianças, que cada criança, além de presentes, porque sei que criança adora receber um presente, também receba presença, para que elas se sintam mais amadas, mais respeitadas, mais acolhidas, para que no futuro tornem-se mais responsáveis, empáticas e, acima de tudo, mais solidárias. É esse o meu recado do Dia das Crianças, que eu desejo para todos os pais, todos os cuidadores e todas as pessoas que cuidam desses pequenos seres que iluminam a vida de todos nós. Obrigada, Marta, pela participação. E veja, o Círculo Psicanalítico de Sergipe está comemorando 35 anos de atividades no Estado. Nesta sexta-feira, para celebrar a data, a entidade faz um convite para a cerimônia comemorativa com um evento online, que será transmitido hoje, às 18 horas, via YouTube. 35 anos de psicanálise em Sergipe. Passado, presente e futuro. A psicanalista Petrusca Passos tem mais informações. O Círculo Psicanalítico de Sergipe começou aqui e agora a gente já está com 35 anos. E, em comemoração a isso, estão vindo os pioneiros que formaram as primeiras turmas daqui e o pessoal que vem trabalhando aqui. Então, a gente vai ter o Carlos Pinto, que vem da Bahia, a Marli Piva, que vem da Bahia também, o Celso Vilas Boas, que eu acho que alguns já conhecem, porque ele continua trabalhando aqui. E vamos ter nossos queridos Débora Pimentel e Ricardo Barreto, que estão à frente atualmente do Círculo. Esse pessoal vai dar uma palestra intitulada Psicanálise Passado, Presente e Futuro. E a ideia é que a gente possa discutir sobre isso. Já foram convidados e confirmados o Conselho de Psicologia e Associação de Psiquiatria. Também convidamos todos os coordenadores de cursos de Psicologia do Estado para participarem, entre outras atividades. A própria SOMESI, que é a Sociedade Médica de Sergipe, está cedendo o auditório e está participando também. Outras sociedades, como a Sobrames, também estão engajadas nisso daí. Então, também é uma oportunidade de vocês conhecerem quem tem feito um bom trabalho por Sergipe e por Aracaju. Além disso, nós vamos estar também transmitindo a cerimônia pelo YouTube. Para quem não está aqui em Aracaju, para quem não pode se deslocar até o local do evento, então o YouTube do Círculo é arroba Círculo Psicanalítico de Sergipe. Então, quem tiver interesse de assistir também pelo YouTube, vai ter acesso. É importante dizer uma coisa, é tudo totalmente grátis. Não tem taxa, não tem pagamento nenhum. A ideia é celebrar. A ideia é contemplar e felicitar a chegada da psicanálise, uma ciência tão importante no nosso estado e que promove tanto a saúde mental e, por que não, a física também. Conto com vocês e espero a presença de todos. Obrigada, Petrusca, e parabéns aí pelos 35 anos de atividades em Sergipe. E o informativo da TV Alese fica por aqui. Outras notícias você acompanha daqui a pouco no boletim da Agência de Notícias Alese e às 18 horas no Jornal da Alese. Siga também as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.